Este ano nós vamos fazer diferença no Natal de muita gente e você não vai querer ficar por fora. Nós estamos ajudando juntamente com a Vaquinha Social e o SBTMS do Bem a três entidades, o Hospital de Câncer de Campo Grande, Juliano Varela e Renasce Uma Nova Esperança. Para ajudar é tão simples. Você pode em 15 segundos discar 0500 500 500 500 500 500 e doar 5 reais. Ou 0500 500 50 15 e doar 15 reais. 0500 500 50 30 e doar 30 reais. Quer doar mais? Acesse o site sbtmsdobem.com.br. E tem mais, gente! Nós ainda podemos ajudar e curtir muito Jades e Jadson. Amanhã, dia 22 de novembro, no Parque das Nações Indígenas, vamos estar lá com toda a nossa força, com toda a nossa garra, curtindo esses cantores maravilhosos Jades e Jadson. E ainda vamos ter Júnior e Marconi, Janaína e o Rodrigo Marim. Você não pode perder essa. Ingressos a partir de 20 reais e se você pagar meia, só metade, 10 reais. Mas você tem que ligar já. Olha o número aqui na telinha, que é no Google Lanches, estão à venda os convites. E lá, nós vamos fazer essa corrente, essa enorme corrente do bem. Olha, um beijão. Eu encontro você lá e não se esqueçam, me chamem, porque eu vou estar muito feliz com a sua presença. E sábado, vamos estar aqui de volta, hein? Eu espero você!